O que é isso? Sim, senhor. Prontos para voar. Bom, olha só como vai ser. Os salteadores montam redutos onde eles coletam recursos raros. Nós vamos chegar voando e eu te deixo nas redondezas. Agora você precisa achar e pegar um pacote. Está marcado por uma fumaça rosa, mas cuidado! O pacote tem um transmissor GPS. Quando você pegar e sair, não vai demorar para os salteadores virem atrás de você. Vou comunicar pelo rádio, um ponto de extração e chegar com um helicóptero para te buscar. Fale comigo quando puder ir. Eu estou pronto desde ontem. Você gosta de praia? Eu também. Ei, vem cá. Preciso falar uma coisa. Ei, o La Grosse Batata está pronto para partir. Obrigado por arranjar o combustível. Agora você, eu e o La Grosse Batata vamos fazer de novo o que fazemos de melhor. Irritar os salteadores e roubar as coisas deles. Escuta só essa. Os salteadores acharam um porta-aviões encalhado e esconderam suprimentos lá. Ah, eles pensaram que podiam guardar segredo disso. Ah, não. Não do Roger. O que eles cataram por lá deve ser bom para nós também. O que me diz da gente visitar eles, ah? E passar pela praia depois de pegarmos tudo deles. Só uma piada. Os salteadores vão ficar bravos e vamos ter que sair a mil de lá. Isso sim. E aí, satan tu, mais de capota. E aí, se não se dá para nós também, não é de novo. E aí, se não se dá para nós também. E aí, se não se dá para nós também. é grande aqui encontre os suprimentos e aí eu te passo o ponto de extração e não se esqueça de conferir o equipamento boa sorte cuidado o pacote tem rastreio por gps onde ele for os salteadores vou atrás Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por aqui! Que merda! O helicóptero está tentando pousar! Detonem ele! Estão aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos! Vamos lá, vamos lá! Eu não sabia que o Larrospa estava a te aguentar dessa vez! Bom trabalho, Xerri! Eu vou te dar um bom banho e um molhozinho quando chegarmos em casa! Eu vou te dar um bom banho e um bom banho e um bom banho e um bom banho! Eu vou te dar um bom banho e 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 um bom banho! E o que rendou mais é... Gosto de você! Salteadores de suas emboscadas malditas! Essa foi por pouco! O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso?